Uma canção, Salmo Davídico Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, arpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou, No meu triunfo dividirei Siquem e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários.